Diretamente é, destante, love, fuck É a Giovanna Martins, tá? Eu mandraquinho vida Pensa que me engana, sei sua fama Conheço essa trama de maloqueiro safado Mandraquinho safado Que que tem que tu é minha prima? Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilão Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilão Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem, aproveita o clima Que que tem, só um beijinho Então pensa direitinho Só um selim, só um selim, só um selim Eu vou pensar direitinho Só um selim, só um selim, só um selim Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha? Que que tem? Só um beijinho Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem? Só um beijinho Só um beijinho Máximo respeito é o DJ negro, por favor WK O que tem que tu é minha prima? O que tem? Aproveita o clima O que tem que eu sou novinha? O que tem? Só um beijinho Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilão Como a bruta vai te entregar o coração